Oi pessoal, será que a gente precisa consumir alimentos de 3 em 3 horas? Esse é um questionamento unânime, todo mundo pergunta, nutre, aprende a organizar a alimentação de 3 em 3 horas. Os pacientes ficam apavorados porque tem que comer várias vezes ao longo do dia. E será que confere? Será que é necessário mesmo a gente comer de 3 em 3 horas? Seja para emagrecer ou para ter saúde e qualidade de vida? Então, se você quer saber a resposta, fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar os prós e os contra. Na verdade, não tem pró. Os contra de comer de 3 em 3 horas. Há um tempo atrás, se acreditava que ia acelerar o metabolismo, que ia ajudar a comer menos. Comer de 3 em 3 horas é bom porque a pessoa chega na refeição sem ter tanta fome. Ou é bom para controlar o açúcar do sangue do paciente diabético. Enfim, as teorias são inúmeras, porém, nunca foi efetivamente comprovado que comer de 3 em 3 horas poderia trazer algum benefício. E muito pelo contrário. O que as evidências começaram a apontar são inúmeras questões. Vou trazer algumas evidências aqui para vocês. Um artigo de revisão publicado na American Society for Nutrition, Ele traz a seguinte informação, que comer de 3 em 3 horas, ou comer mais vezes ao dia, promovia aumento de ingestão calórica. E mais do que isso, tem alguns estudos que mostram que induz ao comportamento beliscador. Já que eu preciso comer alguma coisa, eu não programei, então eu vou beliscar alguma coisa. Então, a maior parte dos estudos mostra que não tem benefício em você distribuir em pequenos lanchinhos a programação alimentar do dia todo. Ou seja, é pouquíssimo provável que uma pessoa que come várias vezes ao dia coma muito pouquinho. Então, isso vai impactar sim numa maior ingestão de carboidrato e uma maior ingestão calórica ao longo do dia. Fora que para você ter vários lanches ao longo do dia, você ainda precisa de praticidade. Então, as pessoas que têm esse comportamento mais beliscador, elas acabam consumindo mais alimentos ultraprocessados. Que são ricos em gordura, que são ricos em açúcar e vão fatalmente atrapalhar o planejamento do cardápio e até mesmo da perda de peso ou do controle glicêmico. Fora que tem alguns pacientes que se sentem impressionados. Eu não tenho fome, mas eu sei que eu tenho que comer. Não, se você não tem fome, você não precisa comer. Porque isso gera um gatilho de ansiedade, essa necessidade de ter um lanchinho no meio da manhã. Bora de mais evidências? Tem um posicionamento da American Heart que fala sobre que é importante você organizar os horários da refeição. Ou seja, fixar horários, mas não comer com tanta frequência assim. Sempre que possível, individualizar. Se for um fracionamento que eu uso muito na minha prática, café da manhã, almoço e jantar. Três refeições. Ah, nenhuma pessoa que treina cinco horas por dia, você vai precisar ajustar. Mas isso não significa incluir vários pequenos lanches ao longo do dia. E tem uma outra questão que é interessante, que nem toda fome que a gente sente é uma fome física. A gente tem essa fome emocional do... Ai, eu tô cansada, preciso comer alguma coisa. Ai, eu tô com sono, preciso comer alguma coisa. Eu tô entediado, preciso comer alguma coisa. Isso pode induzir ainda esse comportamento beliscador. E tem a fome social também. Ai, eu tô cansada, eu vou até a copa do trabalho e aí tem uns biscoitinhos. Ou vou pegar esse saquinho de amendoim e vou comer enquanto eu tô escrevendo meu TCC. Ou enquanto eu tô lendo, ou enquanto eu tô vendo uma série do Netflix. Então, são fomes que às vezes as pessoas confundem. E vai ser mais importante ainda você ter menos refeições, bem planejadas, bem organizadas ao longo do dia. Então, assim, pra gente terminar essa conversa de comer em três em três horas, então não. Você não precisa comer de três em três horas. Sim, você precisa organizar os seus horários. Você precisa ter uma rotina. Se você não tem rotina, um dia acorda meio-dia, outro dia acorda às oito. Provavelmente, você vai ficar com o seu ritmo circadiano todo desregulado. Porque os horários da alimentação, assim como a luz solar, são os dois pontos que organizam o nosso relógio biológico. Então, eu sou fã. Acordou pela manhã, junto com o sol, faz a primeira refeição ali. Você não precisa ficar em jejum, 16 horas. Faz a primeira refeição, faz o almoço perto de meio-dia. E faz um jantar por volta às seis horas da tarde. São três refeições que você precisa. Tudo bem? Depois me conta o que você achou dessas dicas. Os artigos estão sinalizados aqui na sessão de comentários. Eu espero que você possa se organizar e organizar a sua alimentação. E deixar de lado essa história de ter que comer de três em três horas. E deixar de lado essa história de ter que comer de três em três horas. E deixar de lado essa história de ter que comer de três em três horas.